Aconteceu de novo, presta atenção aqui, uma idosa de 65 anos entrou para as estatísticas como vítima do golpe do WhatsApp. A moradora de Patinga acreditou que estivesse conversando com um familiar próximo e realizou algumas transferências bancárias para o golpista. Para falar mais sobre esse assunto, está de volta Gisele Ferreira. Não é assunto repetido, outra idosa cai nesse mesmo golpe de WhatsApp, né Gisele? É, não é assunto repetido aqui, na verdade é um assunto corriqueiro, né Nico? A gente veio falar de golpes aqui na nossa programação e neste golpe do WhatsApp ele também é muito conhecido porque essa modalidade consiste do golpista criar ali um perfil fake, um perfil falso, com uma foto de um parente próximo da vítima para dar credibilidade à farsa. E aí foi o que aconteceu com essa mulher de 65 anos que recebeu uma mensagem pelo aplicativo de mensagem de uma pessoa que se identificou como sobrinho dela e pediu dinheiro. A mulher disse à polícia que acreditou pelo fato de a irmã dela ter falecido recentemente e do sobrinho estar sem a mãe dele. Aí fez com que a idosa confiasse neste pedido e então fez uma transferência bancária no valor de 5 mil reais, Nico. E além dessa operação, esta mulher também pagou dois boletos, um no valor de mil e o outro no valor de 2 mil reais. E aí depois ela percebeu, né, sempre e só depois que infelizmente a vítima percebe que caiu em um golpe, acionou a polícia, registrou o boletim de ocorrência e vai tentar reaver o dinheiro, né Nico? Coisa que as autoridades policiais aqui sempre, né, dizem que é muito difícil reaver estes valores que os criminosos conseguem pegar das vítimas. Nico? É, não tem um sistema de segurança aperfeiçoado, né Gisele? É, aí a gente vai caindo num prejuízo, é fazer o que, né? É, o trem vem pra ajudar, abençoar, mas aí alguém entra com a mente, sei lá de que, pra tomar dinheiro dos outros. Obrigado a Gisele Ferreira, é fazer o que?